Bom dia, primeiros anos. Na sala de hoje de literatura, estaremos começando os estudos do trovadorismo, primeira época literária, primeira escola literária propriamente dita, o momento de introdução, de formação da literatura europeia. Então, o conteúdo de hoje encontra-se na apostila 2, capítulo 4. Antes da gente entrar nessa escola, nesse universo dessa escola literária, vamos relembrar um pouquinho o que é, na verdade, uma escola literária. Quando a gente começa a estudar literatura, a gente vai primeiro para os conceitos, as características de um texto literário, como que eu sei que esse texto tem caráter literário, o que define, então, um texto como literário. E aí a gente vai para o segundo questionamento. E o que define, então, uma escola literária? Como eu sei que aquelas características se enquadram em um período chamado, por exemplo, de trovadorismo? Basicamente, quando a gente define uma escola literária, a gente segue o seguinte critério. Eu tenho escritores que produzem um determinado período, todos estão voltados para a mesma temática, todos estão preocupados com as mesmas ideologias, com a mesma visão de mundo. Portanto, as produções daquela época, daqueles autores, possuem as mesmas características. Exemplo, é um momento em que o foco é a religião. Então, os escritores irão todos produzir com uma linguagem própria para o momento, para a época, isso aí levando em consideração a questão histórica. E as obras, as produções, poemas, romances, contos, sempre estarão convergindo para esse ideal religioso. Se a temática do momento é a religião, todos esses escritores irão comentar, irão discutir o mesmo assunto. Portanto, quando a gente define um período literário, uma escola literária, o que a gente está dizendo é que aqueles escritores que compõem aquele momento compartilham de uma mesma visão de mundo. Ou seja, todos eles estão voltados para o mesmo conjunto de valores, comportamentos, ética, padrões de gosto, ideologia. As características das obras são as mesmas. Então, a gente diria que a escola literária, ela se define, um, pelo momento histórico, dois, pelas características artísticas e literárias daquele momento. E aí, para a gente ter uma ideia de como isso se define, a gente tem aqui um panorama literário. A literatura começa a ser discutida lá no século XII, com o trovadorismo, que é a escola literária que a gente vai estar iniciando hoje. Então, lá no século XII surge na Europa, propriamente em Portugal, o primeiro período, o primeiro momento chamado de trovadorismo, que vai do século XII ao século XV. No século XV tem início, ainda na Europa, o humanismo, que é a nossa segunda escola literária, e no século XV, o classicismo, que a gente conhece como o renascimento, que vocês estudaram em artes, estudaram em história, como o século das luzes, o momento do renascimento. Quando a gente chega aqui no século XV, vale lembrar que, até então, do trovadorismo ao classicismo, nós tínhamos produções europeias. Por quê? Aquela pergunta óbvia, né? Que é uma pergunta e uma resposta retórica. Porque o Brasil não havia sido descoberto ainda. É óbvio que nós não temos produções brasileiras, porque o Brasil só é descoberto no século XV. Então, a partir do século XV, quando começa na Europa o barroco, a gente vai marcar aqui também o início das produções literárias brasileiras. Então, guardem o que eu vou comentar agora. Do século XII ao século XV, nós só temos produções europeias. Então, só havia desenvolvimento literário na Europa. No geral, Portugal, Inglaterra, Espanha, são países, né? França, que se tornam um berço desse desenvolvimento. Na verdade, o trovadorismo e o humanismo acontecem só em Portugal. O classicismo que vai se espalhando ali pela Europa, né? Itália, Portugal, Espanha e os demais períodos que vão acontecer, sobretudo, na Inglaterra também. Então, a partir do século XV, o barroco, ele acontece em Portugal e acontece aqui no Brasil. Nós já éramos colônia portuguesa. Então, tudo que acontece na metrópole vem para o Brasil. É o que nós vamos chamar de literatura importada. Então, do jeito que acontecia na Europa, vem e acontece aqui no Brasil também. Então, nós vamos ter o barroco, logo depois, no século XVIII, o arcadismo. Depois, nós temos romantismo. Só um momentinho, pessoal. Romantismo, realismo, no século XIX, que começa o século XIX, ele dá início a um período de desenvolvimento literário brasileiro, que se torna, assim, um momento importante para a gente, porque ele vai compreender romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e parnasianismo. Então, é um século de desenvolvimento, é um século importante aí para a gente. Então, o século XIX, ele se torna para a gente ali um século importante, porque é como se a literatura brasileira começasse a se desenvolver mesmo a partir do século XIX. Por que você está dizendo começar a se desenvolver? Porque, do barroco até aqui o começo do romantismo, do século XVI, final do século XVI para o começo do século XVII, até o século XIX, nós teremos aqui uma literatura que era tipicamente portuguesa. Então, não correspondia, vamos dizer assim, a nossa realidade brasileira. Acontecia lá fora, se trazia para aqui. E os costumes eram diferentes. A linguagem era uma linguagem tipicamente portuguesa, dentro dos moldes do português de Portugal. E a partir do século XIX, quando o romantismo também aconteceu lá fora e vem importado para o Brasil, e começa a ter uma cara, vamos dizer assim, brasileira. Ele começa a ter uma carga de elementos nacionais, elementos voltados para a nossa pátria, como a valorização da natureza, a valorização dos nossos costumes, da nossa cultura, do nosso folclore. Por isso que esse século XIX é tão rico para a gente, é considerado o auge da literatura aqui no Brasil. Porque além de ser o começo, vamos dizer assim, da nossa valorização, da nossa identidade, a gente começa a perceber que a literatura precisa ter a cara do país, ela precisa ter a cara do local onde ela está se desenvolvendo. E do século XX, final do século XX, nós temos ali o modernismo, o pré-modernismo, depois o modernismo, que vai até os dias de hoje, porque o modernismo vai se dividir em fase 1, 2, 3, tendências contemporâneas, movimentos contemporâneos. E hoje nós vivemos num desenvolvimento de literatura que nós não temos um nome propriamente dito, nós dizemos tendências contemporâneas. Na verdade, o que vocês têm aqui é só um esboço do que seria esse panorama literário. Do modernismo, aqui para frente, nós vamos ter mais ou menos umas 10 divisões ainda. Ao todo, são 22 manifestações literárias, 22 escolas literárias. Nós estudamos agora, no primeiro ano, do trovadorismo até o arcadismo. No segundo ano, do romantismo até o parnasianismo. E no terceiro ano, a gente faz uma revisão para dar continuidade aqui do pré-modernismo em diante. Então, lembrando que o modernismo não termina aqui. Vocês estão vendo que o nome modernismo vai de 1920 a 60, porque aqui dentro, de 20 a 60, em 40 anos, nós temos modernismo fase 1, 2 e 3. Entretanto, dali para frente, nós temos várias tendências. Movimento tropicalista, poesia praxas, poesia marginal. E vai embora. Essas tendências aí. Então, retomando aqui. E aí, respondendo uma pergunta que o Gustavo fez ali. O trovadorismo, o humanismo e o classicismo só acontecem na Europa. O trovadorismo e o humanismo se desenvolvem propriamente em Portugal, que era considerado ali o berço do desenvolvimento cultural. Então, o trovadorismo e o humanismo acontecem só em Portugal. E esses três períodos aqui acontecem apenas na Europa. Ok, Gustavo? Consegui responder sua pergunta aí? Certinho? Então, pessoal, quando for perguntado pra vocês ou quando for questionado como eu defino uma escola literária, a primeira coisa que a gente vai observar a questão histórica. Uma escola literária se define por características históricas e culturais semelhantes. Ou seja, o momento histórico tem que ser o mesmo, por isso essa questão da visão de mundo. E as características dos autores precisam convergir para esse mesmo ideal, para esse mesmo objetivo. Pergunta até aqui? Anotaram aí, né? Como que eu defino uma escola literária? Alguma dúvida? Algum questionamento? Faz sinal aí pra mim, gente. Sinal de fumaça, pelo menos, pra eu saber que vocês estão aí, que estão entendendo, que não tem nenhuma dúvida. Ok. Então, vamos lá. Pra gente iniciar o estudo do trovadorismo, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Sinal de fumaça, João. Pelo menos alguma coisa, né? Pra eu saber que vocês realmente estão aí. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. O trovadorismo, ele é a primeira escola. Então, ele vai compreender pra gente a época medieval. E aí, vocês vão voltar aí aos conhecimentos históricos de vocês, que são bem maiores do que o meu. Do que os meus, né? Do que o que eu guardo aqui. Essa época medieval aí compreende pra gente o quê? O sistema feudal, aquela importância que se dava aí ao poder do rei, né? A imagem do rei, a figura do rei, que era aquele que mandava. Então, nós temos uma sociedade organizada em feudos. Havia um poder religioso que comandava tudo, porque o rei era como se fosse um governante em nome de Deus aqui na Terra para trazer a ordem e impor os limites. E aí, vocês lembram lá da aula de história daquela divisão, né? De que o rei estava no topo da pirâmide. Depois, nós tínhamos ali, né? Os vassalos, os seranos. Todos aqueles que deviam respeito e obrigações ao rei. Aqueles que trabalhavam nos feudos e que não recebiam nada, porque trabalhava-se com a ideia de que eu trabalho, porque eu estou fazendo para Deus. para ganhar o meu espaço no céu. Como o rei era um representante de Deus aqui na Terra, então, havia essa ideia de que trabalhava-se para o rei de graça, vamos dizer assim, como uma forma de agradar o representante de Deus. Então, o trovadorismo é esse período totalmente religioso. Uma coisa que é importante a gente destacar é que o pensamento que vai permear todas as obras do trovadorismo é o pensamento teocêntrico. O que é, pessoal? O que é o teocêntrismo? O que é o pensamento teocêntrico? Pode abrir o microfone aí, quem quiser responder. Melhora um pouquinho, Gustavo. Vamos esmiuçar um pouquinho mais sua resposta aí. Pode abrir o microfone, Gustavo. Oi? Oi, João Pedro. Pode falar. O teocêntrismo seria a teoria de que Deus é o centro de tudo. Isso aí. Deus é o centro de tudo. Ou seja, todas as coisas precisam convergir para Deus. Tudo precisa ser para o agrado de Deus. Nada pode fugir do domínio de Deus. E quem era o representante de Deus aqui na Terra? O rei. Automaticamente, quem iria controlar tudo? O rei juntamente com a igreja. Vocês já assistiram aquele filme Em Nome da Rosa? Alguém já assistiu? Não? Então, fica aí de curiosidade para quem não assistiu. Vou comentar só um pedacinho. Não vou dar spoiler do filme todo, não. Mas é um filme que se passa dentro de um... Poxa, né, Arthur? Se eu contar tudo, ninguém vai querer assistir, né? É um filme que se passa dentro de um mosteiro. Pega exatamente essa época aqui medieval. E nós temos como representantes, como personagens, os monges copistas. Vocês sabem que não havia imprensa ainda. Então, os monges copiavam todos os trechos. Copiavam a Bíblia, copiavam as informações. E aí a gente sabe que quando tem alguém que copia, vai inserindo ali suas interpretações, vai inserindo suas ideias. Então, os monges copistas. E há um segredo guardado dentro desse mosteiro, que é um livro. Que ninguém pode chegar, ninguém pode tocar, ninguém pode ler esse livro. E todo mundo tem a curiosidade de saber o porquê. O que tem nesse livro, o que não pode ser visto. E aí eu não vou contar o que era o livro, para vocês poderem assistir. As pessoas começam a morrer dentro desse mosteiro. e não entendem o porquê, o que está acontecendo. E aí se descobre que essas pessoas haviam tocado nesse livro. Então, é a ideia de que o livro é algo sagrado, proibido, ninguém deve encostar, ninguém deve tocar. E as pessoas começam a morrer. São aquelas pessoas que, por curiosidade, chegam até a sala e tocam no livro. E aí depois a gente descobre que o livro, na verdade, para ser guardado, ele tinha uma... Foi escrito com uma tinta que era, na verdade, uma toxina. Então, as pessoas tocavam e acabavam morrendo por causa daquele hábito de molhar o dedo na boca para ir passando as páginas do livro. Então, passavam-se as páginas do livro molhando o dedo na boca, na saliva, e as pessoas acabavam morrendo envenenadas. Mas se quiserem saber o que tinha no livro, sugiro que vocês assistam o filme, só para ficarem curiosos. Se não assistirem ou não puderem assistir, se não assistiram ainda ou não puderem assistir, um outro filme que traz bem essa história aqui para a gente do medievalismo, não é um filme da época medieval, mas traz todo esse contexto do teocentrismo, é o livro de Eli. Alguém já assistiu esse? O livro de Eli? Também não? Então, o livro de Eli, ele traz também essa ideia ali de que há todo um poder religioso que é mantido em segredo, só que ao invés de ser o começo, é um mundo pós-apocalíptico. Então, há toda essa ideia também de um segredo religioso que é guardado aí. Mas por que eu comentei sobre esse filme O Nome da Rosa e por que eu estou chamando a atenção para esse outro filme, o livro de Eli? Porque há toda uma ideia do poder da religião, há toda uma ideia do cristianismo, da religiosidade, que vai perdurar no trovadorismo. Então, nós teremos aqui produções literárias, nós teremos imagens, pinturas, poesias, tudo irá convergir para a ideia do religioso, do sagrado. Tanto que o próprio nome trovadorismo, ismo é estudo, né? Trovador eram quem produziam os poemas. Nessa época, nós não tínhamos romances ainda, histórias, contos, novelas. Nós tínhamos apenas poemas. E os poemas eram feitos para serem cantados. Então, os poetas naquela época eram chamados de trovadores. Por isso o nome trovadorismo. Estudo das trovas, ou seja, dos poemas produzidos pelos trovadores. Essa imagem aqui para a gente é uma imagem que traz bem aquele contexto religioso que vocês conhecem, né? O nome da obra é A Fuga para o Egito, de José e Maria fugindo com Jesus, o anjo que acompanha aí. Então, há todo um cenário religioso. Mostrando como que a religião tem um papel importante nesse século XII, como que os autores, os escritores, né? Por que eu selecionei autores e escritores? Porque nós temos aqueles que só produzem e aqueles que vão pegar o que está sendo feito por alguém e vão apresentar, e vão cantar, e vão tocar. Então, tudo irá ter uma temática religiosa. Então, pensem. Esse período que nós estaremos estudando agora será um período marcado pelo teocentrismo. E a segunda característica após o teocentrismo é a questão amorosa. Ou seja, o amor será um elemento discutido, será um elemento aqui colocado em discussão, demonstrado por olhares diferentes, de maneira subjetiva. Então, dando continuidade aqui, lá na poesia de vocês, na página 34, nós temos um poema de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma escritora moderna. Entretanto, o poema dela traz a característica de uma poesia trovadoresca. Vou falar só por alto as características da poesia trovadoresca, porque nós vamos voltar a esse conteúdo na aula seguinte. O trovadorismo, ele será um período em que as composições serão exatamente de poesias, ou seja, de cantigas. Nós não teremos o nome poesia trovadoresca, nós teremos o nome cantigas trovadorescas. Os poemas todos eram feitos para serem cantados, sempre com um propósito, com um objetivo. Por exemplo, teremos um casamento, então, nós teremos uma cantiga que foi feita exatamente para ser cantada nesse casamento. Teremos um batizado, então, uma cantiga que foi feita exatamente para esse acontecimento. E aquelas cantigas que são cantigas de conquista, para exaltar o amor de um homem por uma mulher, para exaltar esse sofrimento do homem que ama, mas não é correspondido. Nós teremos uma demonstração de classe social bem nítida aqui. Sempre a ideia que nós teremos do casal é a mulher, que faz parte da alta sociedade, da aristocracia. Então, ela sempre está num patamar elevado. Ou ela é filha do rei, do dono do feudo, ou ela é sobrinha, ou é enteada, ou é afiliada. Então, sempre ela está num patamar elevado. Enquanto o trovador será sempre aquele que está numa posição social inferior e que irá cantar o amor e o sofrimento por essa mulher. Lógico que há essa questão social, esse abismo social que o separa. Portanto, o amor se torna um amor inatingível, um amor não realizado. E aí nós teremos como característica desse momento a vassalagem amorosa. Lembram aí das aulas de história. O que é a vassalagem? Alguém que é empregado, escravo, servo de outro. Se eu tenho a questão da vassalagem amorosa, então o homem, ele é o servo da mulher amada. Ele está ali sofrendo por ela. Ele está sempre aos pés dela. Coloca-se como escravo dela. Ok, pessoal? Até aí, esse poema aqui de Cicília Meirelles traz para a gente exatamente esse teor da poesia trovadoresca. A canção. E aí lembrem sempre, todos os poemas do trovadorismo eram feitos para ser cantados. A ideia do homem aqui, Gustavo, é a característica da vassalagem amorosa. O homem sempre está numa condição social inferior. No trovadorismo, nós teremos a mulher que é exaltada sempre numa posição superior, colocada, por exemplo, como a filha do rei ou a filha do dono do feudo ou a sobrinha do dono do feudo. Então, ela sempre está numa posição elevada. Enquanto o trovador, aquele que canta, é o vassalo. Ou seja, uma espécie de servo, de escravo, de empregado dessa mulher. do qual ele vai se colocar como sou um escravo do seu amor, do sentimento que sinto por você. Portanto, não há concretização amorosa. Sempre o homem está inferiormente, né, com relação à mulher, inferiormente descrito, inferiormente colocado, posto numa posição do qual ele não consegue alcançar essa amada. Ok, Gustavo? É a ideia da vassalagem amorosa. Aí você pode só anotar isso aí, que na próxima aula eu vou voltar a esses conceitos aí. Então, o poema diz assim, ó, Canção. Não te fiz do tempo nem da eternidade, que as nuvens me puxam pelos vestidos, que os ventos me arrastam contra o meu desejo. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã morro e não te vejo. Não demores tão longe em lugar tão secreto, nácar de silêncio que o mar comprime. O lábio limite do instante absoluto. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te escuto. Aparece-me agora que ainda reconheço a anêmona aberta na tua face e em redor dos muros o vento inimigo. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te digo. Observem que nós temos a repetição dos versos, apressa-te que amanhã eu morro e não te vejo. A necessidade de querer sentir, perceber, né, a presença da mulher amada, de estar próximo dela. Há uma preocupação aqui com a passagem do tempo e, ao mesmo tempo que ele repete esses versos, que é o que nós conhecemos como paralelismo, há uma preocupação com a sonoridade. Ele repete esses versos com o objetivo de demonstrar que é um refrão. Por isso a ideia da canção, da cantiga. Eu poderia dizer que é uma cantiga de amor, aqui, que demonstra o sofrimento da pessoa, né, do cantor ou do eu lírico, do poeta aqui, sofrimento dele por não ter a presença da mulher amada por perto. Por isso o tempo todo ele diz, apressa-te, vem logo, porque pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui e o nosso amor não consiga se realizar. Ok? Vamos responder essas questões aí para poder ficar bem claro que é a partir delas que nós vamos iniciar o trovadorismo. A quem o eu lírico se dirige no poema e comprove sua afirmativa com o verso retirado? Então a gente observa que ele se refere, né, ele se dirige à pessoa amada e há uma preocupação em demonstrar que ele sofre por ela, tanto que ele a chama de amor, apressa-te, amor. Outra coisa que é interessante destacar é que aqui não fica claro para a gente se é um homem que canta para uma mulher ou se é uma mulher que canta para um homem. Vocês conseguiram identificar isso em algum momento? Não fica claro. Mas nas cantigas trovadorescas, em sua grande maioria, nós teremos um homem que canta o sofrimento dele pela mulher. Vai acontecer, sim, em alguns poemas, em algumas cantigas chamadas cantigas de amigo, nós termos uma mulher que sofre também. E aí é interessante que o eu lírico é feminino, só que na verdade é um homem que escreve como se ele fosse uma mulher, tá bom? Não pensem que as mulheres produziam naquela época, não. É um homem que escreve como se ele fosse uma mulher. Então ele vai dizer assim, que eu sou ela, né, eu estou sofrendo pelo homem que eu amo, mas na verdade é um homem, ok? Questão 2. O eu lírico busca, ao longo do poema, convencer a pessoa amada a ficar próxima dele. Que argumento principal ele utiliza para alcançar seu objetivo? Fica bem claro para a gente aqui que há uma questão discutida, que é a efemeridade, né? O que é a efemeridade? A passagem do tempo. A vida é breve, é curta, então vamos aproveitar enquanto podemos. Então o objetivo, o principal argumento dele é a passagem do tempo. Pessoal, vocês estão acompanhando aí? Já está muito rápido. Está ok? Ok? No poema, desculpa, não há no poema uma descrição objetiva do espaço, ou seja, nós não sabemos qual é o local em que realmente acontece, né, esse sofrimento amoroso, esse envolvimento amoroso. Mas há pistas que indicam em que espaço o ser amado se esconde. que espaço seria esse? Há um, Gustavo, ele se dirige à pessoa amada e ele diz, né, apressa-te, meu amor, que amanhã eu morro. Então ele se dirige à pessoa amada e esse verso comprova. Ok, Gustavo? Então na pergunta 3, com relação ao espaço, vocês conseguiram identificar onde ele se encontra? Alguém conseguiu identificar qual é o espaço? A sala está aberta, tá, Julia Maria? A sala está aberta, pede para ela sair e entrar de novo. Porque não tem nada bloqueado aqui, não. Observem que ele descreve anêmonas, muros, o vento inimigo. Então ele faz uma referência como se ele estivesse no mar. Ele cita elementos do mar e do qual ele, como se ele estivesse descrevendo que ele está no mar combatendo o inimigo. Então há um espaço marinho aqui quando ele diz Naka, né, que faz referência às conchas, anêmona, que é um animal marinho. Ou seja, ele se encontra próximo a esses elementos, sugerindo, ó, o mar comprime, sugerindo que o ambiente no qual ele se encontra é um ambiente marítimo, é um ambiente marinho, né, tanto faz. No poema, há estruturas que se repetem em todas as estrofes. Que estruturas são essas? Foram esses últimos versos que nós destacamos aqui, ó. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te vejo ou não te escuto ou não te digo. Mas os dois últimos versos de cada estrofe repete-se como se fosse uma espécie de refrão. ou seja, como se fosse exatamente o coro, aquilo que ele quer cantar, que ele quer destacar na sua cantiga, na sua música, no seu poema amoroso aqui. A pergunta, assim, como a pergunta bem pessoal, né, outros poemas em que há repetição de versos. E aí é interessante a gente destacar que a gente encontra muito essa repetição de versos nas músicas, porque nós temos ali três estrofes e sempre volta o coro, né, o refrão. Então, é só para vocês lembrarem como que essa ideia de repetir versos é uma questão musical, tem uma preocupação sonora. Então, sempre lembrem disso, que as poesias do trovadorismo irão trazer essas repetições de versos com esse objetivo de mostrar que realmente é uma cantiga. E a questão seis diz assim, na Idade Média Europeia, muitos poemas eram escritos na forma de cantiga para serem recitados com acompanhamento musical. Aí vocês vão lembrar ali do gênero lírico, que era exatamente essa referência à lira, que era o instrumento musical que era tocado para os poemas serem lidos, né, acompanhados com instrumento musical. A temática era amorosa e havia intensificação dos sentimentos, ou seja, exagero amoroso. Você identifica no poema de Cecília Meirelles, escrito no século XX, alguns desses elementos? Quais? E aí nós vamos destacar a questão da repetição dos versos, que é uma preocupação com essa questão sonora, com essa questão musical. Fica bem claro para a gente aqui a questão amorosa do sofrimento, né, apressa-te porque eu morro de amor, né, pode ser que amanhã eu não estou aqui. Então, essa preocupação em mostrar que o amor é real e que ele quer concretizar o amor antes da morte, antes do fim da vida, antes daquilo que vai acontecer. Talvez a morte aqui pode ser só uma metáfora da separação, do afastamento entre eles, não sabemos. Mas há uma necessidade urgente do poeta, né, do trovador de ter a pessoa amada, de ter esse amor com ele, junto dele ou para ele. Então, nós vamos identificar aqui como características, né, lembrando esses elementos aqui da Idade Média, exatamente a questão musical com o paralelismo ou a repetição dos versos, podem colocar da forma como vocês acharem melhor, e essa necessidade de cantar o amor, de demonstrar o amor. Não posso esquecer também do título, né, que não é um poema, mas uma canção, deixando bem claro que o poeta ou o eurico está cantando os seus sentimentos pela pessoa amada. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Ok? Então, olha só, por hoje eu vou dar uma parada por aqui, porque eu quero conversar com vocês também. Mais alguma perguntinha? Esse é o contexto de surgimento aí do trovadorismo. Na próxima aula, a gente vai começar a analisar as características propriamente ditas e as produções. Ok?